Fala galerinha do mundo de Steel Frame, tudo bem com vocês? Tô aqui, infelizmente hoje de manhã chegou chovendo muito Agora que parou e tava aquela chuva chata, sabe? Que chove, mas não molha, porque aquela chuva constante Então vamos aproveitar agora, né? Depois do almoço, continuar nosso trabalho E botar o nosso telhado pra cima Eu nem mostrei o telhado, né? Vamos ver, olha só que legal É importante que eu vou mostrar uns detalhes pra vocês Quando chove na obra de Steel Frame Cuidados que você tem que tomar, tá? Pra você prestar atenção Então vamos lá? Primeiro aqui, ó, vocês estão vendo que a guia tá cheia d'água? Isso aqui a gente tem que tirar, não tem como Você não pode deixar essa água acumulada aqui Esses locais aqui, tudo bem, a gente passa um paninho Ou então daqui a pouco o sol evapora, não tem problema Mas essa água aqui a gente não pode deixar acumulada Porque depois que tá dentro da parede Até a terra, ó Não é bom deixar Então vocês estão vendo que aqui a gente tá com Um parafuso flangeado, né? S6 Que é a nossa fixação provisória, tá? Lembra disso Depois onde estão os flangeados A gente vai botar o chumbador para bolt, tá? O tapete que a gente botou pra proteção do piso Então várias pessoas Ah, o piso vai quebrar, vai quebrar Vai nada, cara Vocês são muito linguarudos Aqui, ó Piso direitinho Você tem que proteger ele Entendeu? Tem que proteger ele Nossa laje da caixa d'água ali bonitinha E quem perguntou das tubulações Aqui, ó Tubulação Banheiro com desnível, tá? Tubulação ali Tubo aqui, ó Passando dentro das paredes Tudo certinho Vamos só enxugar esses negócios aqui Que voa areia Tá complicadinho Aqui, ó A gente já jogou todos os painéis de telhado pra cima As águas como essa daqui, ó Que são duas peças separadas, né? Dois trângulos separados A gente já começou a costurar os painéis Pra botar pra cima juntos Esses painéis daqui, ó A gente já costurou Vocês estão vendo aqui, ó O detalhe, ó Do parafuso A cada 20 centímetros Dois pra baixo e um pra cima Costura, ó Isso aqui é costura Costura que você tem que fazer pra garantir Que os painéis, as águas dos telhados, né? Vão estar trabalhando em conjunto Pra você ter uma noção Aqui a gente trabalha com modulação De 60 por 60 perfis Pra coincidir com a parede Então, ó Vocês estão vendo? O telhado, ele vai Agora não tá alinhado, né? Não tá pisado Mas ele vai coincidir direitinho Com a parede Pra descarregar as cargas E o travamento horizontal, olha Pra ajudar no comprimento De flambagem das peças E automaticamente serve de ripamento Pra têle Então você economiza perfil Com essa solução, tá? Eu gosto muito Pra vocês terem ideia Como é que tá a encerração aqui Terrível, né, gente? Bênis a Deus E tá um frio do capeta Eu tô com duas calças Alguém já ouviu falar De usar duas calças no Rio de Janeiro? É, duas calças é pesado Vou só falar isso pra vocês E lembra, tá, pessoal? Aqui a gente tá trabalhando Construção a seco Muita gente me perguntou Sobre concreto, radia Cara, esse não é o foco E vocês podem achar Que eu não tô fazendo nada Fora de norma Nada que vai depois A casa cair Tem muita gente que falou Pô, tu botou em cima do piso Eu tenho uma casa Lá na Gipstil Tá? Eu vou fazer um vídeo Pra vocês apresentarem Essa casa Foi uma casa modelo Que eu fiz há seis anos atrás Pra vocês terem uma ideia Eu fiz a casa em 2012 Você tem noção do que é isso E a casa eu fiz exatamente Da maneira que eu tô fazendo aqui Tá? Foi uma casa menor Foi de 50 metros quadrados E eu fiz também modelo Pra poder testar, né? Tipo, sistema de construção E ela tá lá até hoje Sem nenhum tipo de patologia Sem nenhuma infiltração Sem nenhum tipo de corrosão Tá? Sem nenhuma trinca na fachada Pra vocês terem uma noção Olha só que incrível Sem nenhuma goteira no telhado Tá maravilhosa Funcionando super bem Inclusive a gente usa A casa modelo de apoio Pras mulheres que trabalham na fábrica As mulheres que trabalham na fábrica Elas usam aquela casa Como vestiário Lugar de trocar de roupa Como um cantinho de descanso Lá pras mulheres separadas Então Você que tá falando Que eu tô fazendo tudo errado Fio Então se você tá curtindo, né? Gostando do seriado especial Helena na Roça Construindo minha casa aqui Com mão de obra local Só tem um Almira ali, ó Nosso professor de drywall Daqui a pouco ele vai virar professor De steel frame também Tá participando com a gente E é isso aí Curta, se inscreva, comente Música 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 Música